Eu não ia passar de dois meses, por ter nascido cega. No teu nascimento, isso, eu falava? Exato. Então, tipo, eu não ia passar dos dois meses, e hoje eu tava com 23 anos, é... Que ótimo, que legal. Agora, me fala o seguinte, fisicamente, o que que é, então, isso? Então... Exatamente que tipo de limita, porque você enxerga normalmente... Exato. O que, qual é a questão, então? Então, quando eu nasci, como eu falei, eu nasci cega, eu nasci com uma massa branca nos meus olhos, né, eu nasci cega, nasci cheia de pelo, é... Nasci com baixa visão, eu enxergo normalmente, porém eu nasci com baixa visão, né, depois que a massa branca saiu dos meus olhos, eles disseram que eu tinha baixa visão, que eu não iria enxergar direito. Eu tenho fotofobia, ou seja, eu tenho muita sensibilidade à luz. Você quer que eu desliga isso aqui? Não, à luz do sol, calma. Ah, tá. Fala aí, se alguma coisa te incomoda. Eu quem, eu tô odiando tá aqui, eu falo, não. Não, só a luz do sol mesmo, a luz do sol. Não, não, tanto que eu, na minha bolsa eu tenho óculos de sol, não consigo sair na rua sem óculos de sol. É, nasci com excesso de pelo, nasci sem pálpebra, ou seja, eu tive que fazer reconstrução. Tive que tirar a catilagem, retirar isso da orelha pra poder reconstruir as minhas pálpebras. É, ainda tenho que fazer essa cirurgia, porque os meus olhos, eles ainda não fecham 100%, e como dá pra perceber, esse olho é mais fechadinho. É, um pouquinho mais fechadinho mesmo. Porque, por conta da fotofobia, eles ficaram com medo de abrir os meus dois olhos, né, deixar os dois do mesmo tamanho, e eu ficar cega. Tá. Então, tipo, eles ficaram com medo de abrir os dois, e os meus dois olhos não aguentarem a claridade. Perfeito. Então, o que que eles falaram? Vamos abrir só um? Se der bosta, tem o outro. Ótimo. É, não é uma decisão inteligente. Graças a Deus, não deu bosta nenhuma, né? É, mas mais pra frente eu vou abrir esse ônibus pra poder ficar um pouco mais parecido com o outro, né? Porque, ao meu ver, pelo menos é só o que tem de diferente no meu rosto. O que, e é hereditário isso? Isso foi herdado geneticamente? É genético, é uma síndrome genética. Então, o gene da minha síndrome tá no sangue da minha mãe. Ou seja, alguém, não minha avó, minha tacada avó, mas alguém lá no passado, na família da minha mãe, teve essa síndrome. Então, você só imagina, se eu, há 23 anos atrás, eles não tinham recursos no Brasil pra poder tratar uma pessoa com essa síndrome, você só imagina ela há 100 anos atrás. Não tinha recurso nenhum. Então, sabe lá Deus o que fizeram com a pessoa. Te incomoda falar sobre isso? Não, hoje não me incomoda mais. Eu tô te fazendo essas perguntas e pensando, poxa, eu já respondi isso tantas vezes, eu fico meio... Eu acho muito legal. Eu te tubei um pouco de perguntar, que eu falo, poxa, mas eu vou perguntar quantas vezes a Kawana já não falou desse assunto? Eu acho muito legal eu gerar essa curiosidade nas pessoas. Porque assim, que nem você tá me perguntando por curiosidade sua. Sim. Agora tem gente que vem perguntar na pura maldade mesmo, pra poder ter mais conteúdo, pra tentar mexer na ferida. Não entendi, pra provocar. Exatamente. Então, quando uma pessoa chega em mim por curiosidade mesmo, pra poder saber o que é, o que aconteceu. Nossa, eu acho super legal responder. É muito melhor do que também te analisarem sem saber da história também, né? É aquela no jogo livre pela capa, né? Claro, exatamente. E você já teve alguma... pra você, dia a dia, um momento na loja, não sei o que, algo disso pra você é um problema? Tipo, eu sei que se eu for ali, se eu passar ali, eu vou me incomodar, vou ver o que eu não quero, alguma... Então, é que nem eu te falei, hoje em dia isso não me incomoda mais. Mas até hoje, se eu entro dentro de um ônibus, os olhares vão pra mim. Se eu entro dentro de uma loja sem óculos, né? Que eu vivo de óculos. As pessoas ficam encarando, porque querendo ou não, é diferente, ele chama atenção. Mas as pessoas, elas olham com um olhar de desprezo, um olhar de dó, tipo, ai, tadinha. E eu fico, gente, tadinha não. Não sou tadinha. Sou top. Exatamente. Entendi.